Pois é, Daílson, em relação a essa operação denominada por nome de Círculo de Fogo, aqui na cidade de São Caetano, vou conversar com o delegado doutor José Luzia, delegado titular desta delegacia, desta cidade, que fala em relação a essa operação, doutor. Com bastante êxito, doutor? É, com bastante êxito, Reginaldo. Nós deflagramos essa operação no dia de ontem, dia 13, que houve a participação no dia de ontem da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil. Essa operação deu continuidade hoje, no dia 14, e no dia de hoje foi um dia bastante operacional, em que a Polícia Civil e a Polícia Militar, em conjunto, tivemos êxito em dar cumprimento a quatro mandatos de prisão e efetuar também a prisão em flagrante de uma quadrilha que vinha aterrorizando aqui o setor da Rua do Campo, aqui em São Caetano. Conseguimos aí ter a felicidade de prender alguns membros dessa quadrilha. Doutor José Luzia, um homicídio que aconteceu aqui na cidade de São Caetano, na zona rural, na verdade, foi um latrocínio. Pai e filho assassinados. De início, no local, foi o pai e depois a morte do filho no Hospital Regional do Agreste. Aconteceu dia 19 de outubro, no sítio Jussara, zona rural aqui da cidade de São Caetano. A polícia prendendo aí um dos suspeitos, José Alain dos Santos, com 24 anos, preso na zona rural da cidade de Altinho. Perfeito, Reginaldo, perfeito. Esse latrocínio, em tese o latrocínio, ocorreu no dia 19 de outubro, na madrugada do dia 19 de outubro, numa sexta para um sábado. A polícia civil caiu em campo dentro dessa investigação aí. Nós conseguimos chegar aí, ter informações da participação de José Alain dos Santos nesse fato. Também tivemos êxito em saber que ele é de uma localidade de zona rural, se omiziava numa localidade de zona rural na cidade de Altinho. Porém, hoje, na manhã de hoje, ele foi encontrado na zona urbana da cidade de Altinho, né? Que é até um endereço informado por ele, na zona urbana. Ele sendo lá localizado, nós tínhamos informações, já que ele era praticamente o pivô de toda essa situação aí, juntamente com a vítima Josemar. Acreditamos que a motivação desse fato tenha a ver com a questão de furto de gados, que, inclusive, o José Alain é suspeito da prática de alguns furtos de gados naquela região lá de Altinho. E essa região fica muito próxima, essa zona rural, onde aconteceu o fato aqui em São Caetano, fica muito próxima também da zona rural da cidade de Altinho. E na manhã de hoje, nós tivemos êxito, juntamente com a Polícia Militar, foi dado cumprimento a esse mandato de prisão, e o José Alain, então, foi encaminhado para o presídio da cidade de Pesqueira. O Rodrigo, o Barack Obama, que é o Divaldo da Silva, e o Daniel Manuel da Costa, o Jarica, serão apresentados na audiência de custódia no plantão de Caruaru, quando, então, será deliberado com relação ao envio desses indivíduos a um presídio local, ou presídio de Caruaru, ou presídio de Pesqueira. Porém, o que é certo é que o Rodrigo já possui mandado de prisão em aberto em seu desfavor. Obrigado ao delegado, doutor José Alain. Portanto, parabéns a todo o policiamento, a Polícia Militar, também a Polícia Civil, além da PRF, nessa operação Círculo de Fogo, que aconteceu aqui na cidade de São Caetano. É com você!